Olá, gente! Tá começando mais um vídeo aqui no meu canal e hoje a gente veio atrás de comprar decoração de Natal nesse lugar que dizem que é o Saara da Barra da Txuca. Vamos ver! Intro da Blogueira de Baixa Renda O Pital é um shopping popular onde tem várias lojas que são super baratas aqui no Rio. A primeira loja que a gente vai entrar é nesse atacadão Posto 13, que é um atacadão bem clássico aqui do Rio de Janeiro que ele fica lá na Baixada e abriu uma filial aqui. Aqui vem de preço de atacado e varejo. Aí se você comprar um determinado valor, você paga o atacado. Só que a gente não vai comprar o determinado valor, né? A gente vai comprar menos essas coisas porque, né... Eu gostei disso aqui, você gostou? A gente só não tem onde botar, né? É, eu achei divertido. Não foi de botar, mas achei divertido. Aí olha aqui, amor. Tem essa árvore aqui que é R$19,90. Eu achei caro. Uma arvorezinha dessa, R$20. Pelo tamanho, né? Aí tem a Xing Ling dela, que é R$6,90. E tem a branquinha bichinha. Tá meio morta já. R$7,50. No varejo, né? Eu sinceramente acho que a gente se mudou pra uma casa com espaço, a gente pode ter uma árvore maior. Ai, mas eu não tenho dinheiro pra pagar mais de R$20 na árvore, não. Eu prefiro pegar aquela palmeira que a gente tem e botar um... Pode ser, a gente transforma... Pisco ao redor dela. Transforma ela na nossa árvore de Natal. Aqui, ó. Pisca a pisca. Super brilhante e amarelo. R$9,90. Mas eu fico pensando no consumo de energia. Eu prefiro as de LED. É mais barato. Ah, é pisca LED. Ah, isso é LED? Ah, tá. Isso aí é a cor da luz. É amarelo. Tá, entendi. Tem o mais baratinho aqui, ó. Mas não é LED. Então isso aqui deve consumir muita energia. Ah, isso aqui é legal. Mangueira LED. Só que é R$50. R$50. Do dinheiro que a gente tem pra gastar hoje. R$38 é a guirlanda. Mais barato é a gente comprar material e fazer a nossa. Fazer uma. A gente viu um tutorial pra fazer guirlanda na internet. Mil vezes a mais bonita que isso. Deve sair o mesmo valor comprando as coisas. Acho que é até mais barato. Não, não tem que comprar guirlanda. Cancela. Ai, olha. Chapeuzinho. R$1,99. Tem que ter um pra mim, pra tu, pra tua mãe, pro Zeca. Um teu irmão. Renatinho e o Edir. E o Edir. Achei a árvore que a gente pode ter. R$5. Aí aqui tem bolas pra decorar. Árvores grandes. R$11,90. Essas daqui mais bonitas. R$15,40. R$14,90. Olha, essas daqui são bonitonas, hein? Olha essas. Eu achei bonita essas daqui. Quanto é que tá? R$13,90. Mas pra ter essa bola tem que ter árvore grande. Porque onde é que vai ficar essa bola? Eu gostei desse daqui, ó. Que isso, gente? Papai Noel, pano, R$90,90. O painel tá morto, ó. O pescoço dele. Ah, ele tá encorcado aqui, ó. Nossa, que que é isso, gente? R$54,00, isso. Achei pesado. R$3,99. Eu amei isso daqui. Pra gente ceia no Natal. Ah, não? Botinhos pra colocar frutas. No Natal, não? Não. Isso é uma louça que a gente só vai usar uma vez. Não tem problema, amor. É Natal. Natal tudo é feliz e alegria. Toalha de mesa. Ah, não. Mas eu acho que a gente tem que ter uma toalha de mesa de Natal. Não, toalha de mesa de Natal, eu concordo. Ó, essa daqui. Quanto é essa? R$18,90. Essa é bonita. Tô achando melhor comprar o tecido ali, naquela loja de tecido. Um tecido meio vermelho. O que você acha? Eu acho que o tecido a gente usa depois. Olha o material com isso aqui. Muito fininho. Não é? Muito fininho. Não vem em outra loja também, né? A gente tá... Na primeira loja ainda. Né? A gente tá pesquisando. Na primeira loja, tem que pesquisar preço. Vou achar um saco. Achei que ia ter mais coisas de Natal. Mas calma, é só a primeira loja. R$90,00 isso. Minha nossa senhora. Não quebra o negócio, não é? R$160,00 esse Papai Noel. Por essa água de Jesus. Do nada um coelho? Não um coelho, irmão. É um esquilo. Hum, pra mim. Isso é um esquilo. Agora vamos nessa daqui da frente. Achei fraco. Não achei umas meinha pra pendurar. O meu negócio é meinha. Vou botar a meinha na porta. Olha o carro. Agora a gente vai entrar nessa loja de decoração pra ver se a gente encontra finalmente as minhas meias de Natal. Eu quero pendurar meias de Natal. E daí que tá verão. Eu quero meias. Papai Noel as infláveis. Ele entrou? Ele entrou. Ai, ele saiu. Eu amo o Natal. Gente, será que ele vai entrar de novo? A cultura do Natal no Brasil é bizarra, né? Porque, tipo assim, é um verão, calor infernal. A gente passa o dia inteiro na cozinha. Três horas pra assar um peru. E eu fico tipo, mano, olha o calor. É pra gente comer coisas refrescantes, tropicais. Um peixe, uma salada. A gente faz o quê? Peru. Pernil. Pudim. Parada na da Vida. Só as coisas que vai no forno e ficar na cozinha assando. A decoração, calor de 40 graus e a decoração, floco de neve, cachecol. Tinha que ser coqueirinho. Abacaxi, melancia. Papai Noel sem camisa, de shortinho florido. Papai Noel de camisa florida aberta. Aí, isso combina, talher de bambu. Não, mas a gente já tem talher bonito de Natal, né? Não, eu sei, mas combina com a temática do Natal brasileiro. Olha, tem uns negócios de porcelana aqui. Eu achei quietoso, viu? A gente teve o nosso primeiro Natal em casa, ano passado. Aí, a gente alugou duas mesas de bar. Juntou, porque a gente não tinha mesa na época. Alugou duas mesas de bar, juntou. Aí, colocou um tecido que eu tinha lá em cima. Ficou uma decoração linda. Você bota a imagem aqui, amor? Bota. Tá no meu Instagram a foto? Sim. Ficou lindo. Aí, a gente pegou os pratos que a gente tinha em casa. E pra achar cinco copos iguais? Foi um sacrifício, porque tinha quebrado e não tinha. Spoiler, não tinha cinco copos iguais. A gente fez quatro. O meu irmão comeu tipo escurido, não é mesmo? Ah, pra botar na mesa, será? Uhum. Qual o nome? Aquele negócio que você bota no meio da mesa. Ah, aquilo lá. Guia, sei lá. Guia? Sei o nome. Aquele negócio que tá no meio, assim. Ah, amor, isso daqui pra decorar. Acho legal, ó. Acho que 10 reais. Acho caro. Isso é o quê? Aquele negócio pra decorar. Eu não sei o que é isso. Eu não sei o nome das coisas de Natal. O que é isso? É que pendura e fica perdido. Eu sei, eu sei, eu sei. Ah, achou a meia que você queria. Tá quanto? Tem preço, de graça. Aham. Aí, ó. 12 reais. Não, mas essa aqui é mais bonita. Essa aqui é mais baratinha. Na sua cabeça que é mais baratinha, né? Acho que é. Não, mas pagar 12 reais em uma meia dessa, eu pego uma meia. Você paga 12 nessa. Não, eu não quero pagar 12, 12 é caro. Eu quero pagar 12. Aham. Aí você tem que ir em outro lugar. Essa é uma toalha? Toalha, toalha de banho? Ah, eu vou levar 4 reais. Não, não. Aqui. Esse ou o papai naozinho? Papai naozinho. Ah, eu amei. Vamos lá, tá? Leva dois, que eu quero um também. Um pro Zeca. Isso é pra botar no pé da árvore. Não, no pé da árvore. Mas fica legal assim na roupa de Natal. Você sabe? Não pode, não. Aí tu compra duas meias daquela ali e bota no pé também. Ó, mas tem vários enfeitinhos assim pra pendurar. R$3,99. R$39,90. Eu achei que tá bom. Tá bonito, mas eu também achei caro. Ah, mas a gente pode levar dois desses, R$3,99. Já faz um Natal. O que você acha? Uhum. Já é um Natal aqui, ó. Uhum. Olha quantos pratos natalinos. Mas a gente tem aquelas travessas, né? Temos. Pra botar comida. Olha isso, amor. Essa é a guirlanda, R$7,99. Tá crua. Aí é só a gente ir botar coisas. Comprar as coisas. Eu achei barato pra comprar. Se eu gostou dessa, tem uma crua ali também, bem verde. Mas é R$4,00 a outra. Essa é R$7,99. Não, na minha opinião, isso daqui já decora a casa de Natal. E o pisca-pisca. A guirlanda é R$9,00. Aí ainda vai botar as decorações. Eu não entendi, mas por que maçã? Por que maçã? Aqui, várias maçãs. Tamborzinhos. Isso aqui é pra árvore. Aqui tá mais barato os enfeites de árvore do que lá onde a gente tava. Só que a gente ainda tem árvore. Olha os laços gigantes. E as estrelas pra colocar em cima das árvores. Ah, é mó legal pra você pegar esse laço e botar na cabeça. Eu também achei um negócio meio Maíra Medeiros, né? Tipo Natal lá em casa. Eu acho que você... Aqui a gente gastou... R$4,00, R$8,00. R$15,00? Isso. Já é minha decoração com oitinho de bapã. Aqui também vende umas louças bonitas. Olha aí, cara. É só uma louça. Deu R$15,00 as nossas duas tiaras e os dois negocinhos de... Pendurar. Pendurar, que eu não sei o que é. Mas uma coisa que eu sempre escuto quando eu vou comprar alguma coisa aqui é tipo... Nossa, como aí é caro, gente? Rio de Janeiro é tudo muito caro. Pra achar uma coisa barata de verdade, você tem que... Dinossária. E assim... Caçar. Porque aqui é tudo muito mais caro mesmo, então... É realidade. Viemos aqui na caçula agora, que aqui a loja tem tecido e a gente pode comprar um tecido meio vermelho, que não seja tipo de Natal pra gente poder usar depois, né? Não deixaram nós gravar satiado. Também não comprei nada. Agora eu vou entrar na concorrente aqui, vou comprar várias coisas e não vou avisar que eu tô gravando. Vou entrar na surdinha, né? Pra ninguém me impedir. Guilherme fica sendo bomzinho, pedindo pra gravar. Ai, não deixe gravar. Uma propaganda dessa de baixa renda aqui, gratuita, que eu tô fazendo. Tem um fiscal. Então... Aqui tá a Nossa Senhora. Recheado de decoração. Ai, amor, olha aquela passadeira. Pra botar um pisca-pisca. Qualidade, hein? Olha aquela guirlanda lá, amor. O auge. Quanto será isso? Olhem que linda essa árvore de Natal. Mas deve ser bem 5 mil reais. Linda, né, amor? Mano, mas quem será que compra isso? Ah, tem gente que compra. Olha lá! Eu tinha falado 7 mil? 17 mil e 200. O auge. Agora as tias do paninho de prato foram longe demais. Olha isso. O pano de prato virou um calendário quadro. Calendário de pano. Eu amei! Vou botar na parede. Eu amei. Vamos levar? Por favor, eu amei. Vai ficar lindo a nossa cozinha. Mano, eu amo esses japoneses que empreendem. Ou melhor, japoneses não, né? Que de repente ele pode sair de vários lugares. Mano, olha esse... Meu Deus do céu! Toma um susto de noite quando você acorda pra assistir. Mas eu amei o do Zap. Eu tô achando tudo caro por essa água de Jesus. Mas abrir uma loja ali de 1,99, a gente vai lá ver se tem alguma coisa. Eu tô assim, ó, mão fechada. Não vai ter nada decorativo. A única decoração vai ser eu e Guilherme mesmo lá. Eu acho que esse vídeo vai ter a parte 2 da gente indo no Saara. Porque aqui tá só... Só os queixo, como diz meu irmão. Caro, né? Diversidade pouca. Não gostei. Mas eu tô sentindo que aqui vai ter alguma coisa, amor. Já gostei do nome, 1,99. Na verdade é de 1 a 99, mas tudo bem. Ah, tá. Você quer uma vírgula, ó. Ó o marketing funcionando. É o marketing. Você quer uma vírgula. É 1 a 99. 1 a 99. Vamos entrar na surdina, amor. Ô, amor, vamos ter um negocinho desse que não vai servir pra nada depois. Por 14,99, o que você acha? Droga. Aqui, ó, guirlanda, amor. 5 reais pra botar na porta. Uhum. Ai, vamos levar? Gostei dessa. Olha esse preço. Pega um carrinho. Vamos. Tô achando as bolinhas aqui mais em conta, hein? Mais bonita também. Olha essas translúcidas. E aqui tem milhões de panetones. Se quiser fazer um vídeo de review de panetone, é aqui que a gente compra. Ai, amor, a verde. Não, eu gosto mais desse. Da branquinha? Não, não. Ai, eu acho que eu gosto mais da verde, mas tudo bem. Você ganhou. A gente vem atrás de decoração, né? Aí do lado. Pandangos, 1,99. Cheetos, 1,99. Acabou que aqui a gente comprou mais besteira do que coisa de nassau. Esse cabide aqui, ó. 5 cabides, 1,99. Eu tô levando, porque como a gente comprou guarda-roupa, a gente não tem muito cabide. Aí eu tô levando dois e depois se precisar eu compro mais pra ficar tudo penduradinho. E a gente achou esse pisca-pisca aqui, ó. Pisca-arroz branco, 4,99. Vai ser Natal minimalista. Natal minimalista. Pouca decoração, gastando pouco e só curtindo o momento. Isso aí, meu amor. Vamos pagar. Essa foi a nossa grande compra de decoração de Natal. Dois negocinhos pra pendurar em algum lugar que a gente vai desificar ainda. Há petrechos para noite de Natal, que foi 2,99 cada. Infelizmente não tinha dois desses, que eu gostei mais. Aí eu trouxe o chapéuzinho pra usar. Aí compramos uma guirlanda, que foi 5 reais, e eu amei. Vou colocar na porta. E compramos um pisca-pisca, que também foi 5 reais. Eu tenho que testar pra ver se funciona. Deixa eu testar. Ah, eu gostei, amor, do pisca-pisca. Compramos fandangos também. Gostei do pisca-pisca, viu? Aí ele é alterno, olha. Ah, eu acho assim bonitinho. Chega melhor das cabeças. Eu vi tanta luz hoje. Ah, eu gostei. A gente vai enfeitar a casa. Não sei como. Com medo de coisa, mas vamos. Vai ficar lindo, Natal lindo. E pra mim, mamãe? Você trouxe o quê? Você trouxe o quê pra mim, mãe? Você não trouxe nada, mãe? Poxa, eu sou o cantozinho do Natal, poxa. Para de morder a patinha. Perfeito. Agora eu vou tirar essa roupa e tomar um banho. Ah, amor, esquecemos de comprar acetona. Enfim, gente. Então, espero que vocês tenham gostado dessa nossa saída frustrada. Porque eu achei que não tinha muita opção. Essa área de verdade pisa. Ah, não esqueça de deixar o seu like. Curtir. Curtir e dar like é a mesma coisa. Compartilhar. Se inscrever se você chegou no canal aqui por acaso. Tá aqui agora assistindo. Se inscreve. E é isso. Segue no Instagram. Segue no Instagram. Blogueiras de baixa renda. Obrigada. Assista outros vídeos da blogueira. E aí